Olá amigos, aqui é o pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante, esta é a nossa oração da manhã, desta segunda-feira, abençoada por Deus. Queridos, no livro de Gênesis, no capítulo primeiro, no versículo quatorze, diz assim, então Deus disse, haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. O relato da criação confirma, e nós também já sabemos isso claramente, e sabemos que isso foi uma criação de Deus, Deus criou as estações, Deus criou uma periodicidade, Ele criou o dia, Ele criou as estações, Ele criou os meses, o ano, como nós temos hoje, como nós sabemos. E Deus quer que você experimente na sua vida também, um novo tempo, uma nova fase, pois a nossa vida, ela é cíclica, assim como na natureza, nós vemos ciclos, nós vemos a época da colheita, nós vemos a época do plantio, nós vemos a época que flora, a época que começa a dar os primeiros frutos, ou seja, tudo é ciclo, começa um ciclo e termina outro ciclo. Na sua vida, Deus também quer que seja assim, que você viva um novo tempo, talvez para isso seja necessário você encerrar esta etapa e começar hoje mesmo um novo ciclo em sua vida. Às vezes nós temos a tendência, eu comentava na oração de ontem, de esperar a virada de ano, e entrou em novembro, já não dá para fazer mais nada, agora é só o ano que vem. Mentira do diabo que quer colocar isso na nossa cabeça. Na verdade, o dia certo é hoje, a hora certa é agora, comece hoje mesmo, deixe o ciclo velho para lá, encerre isso, você é uma nova pessoa em Jesus. Para isso, faça as escolhas certas, esteja com as pessoas certas, influencie, deixe-se influenciar pelas coisas certas. Quanto mais em ordem, em ordem melhor, quanto mais você já estiver planejando a sua vida, melhor. Vamos aqui dar alguns exemplos, largue os vícios, coloque em ordem o seu quarto, a sua cama, o seu guarda-roupa. Quanto tempo, às vezes, nós não fazemos isso, fica lá uma bagunça, e eu falo isso até para mim também, que estou precisando. Volte a estudar, comece um novo curso, ainda que ele seja um curso pequeno, eu não sei, mas talvez seja necessário você iniciar, e pode ser hoje, comece gratuitamente pela internet, tem tantos cursos gratuitos para você fazer, investimentos, saia da frente da televisão, vá ler um livro, coloque como objetivo, meta, ler um livro por mês, eu não sei, passe mais tempo com a sua família, abandone um pouquinho as redes sociais, naquela hora que você não deve estar na rede social, é inevitável, nós temos as redes sociais, e precisamos usar sim, e vamos usar, faz parte da nossa época, mas nós não podemos ficar escravos dela, principalmente à noite, depois que você fizer tudo, que vai fazer, vai dormir, guarde o celular no cantinho por um tempo, para que a sua cabeça também acostume, que aquela hora é hora de ir dormir, ela não fique com a visão da tela do computador nos seus olhos, dê valor às pessoas, e não às coisas, ou seja, em outras palavras, dê o seu melhor, há um novo ciclo para ser iniciado na sua vida, e que ele comece hoje, e você tem um Deus poderoso que já nos ensinou isso, você tem um Espírito Santo que está com você, então coloque em prática, coloque em prática hoje, eu quero orar por você neste momento, Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor criou ciclos perfeitos, ó Deus, o Senhor criou as fases, o Senhor criou os períodos, as periodicidades, o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz, e eu creio, ó Deus, e sei que o Senhor tem um novo tempo para a vida desta pessoa que está orando neste momento, nesta manhã, Deus, que ela comece hoje mesmo, assemear esta nova fase, este novo tempo, Senhor, que ela não seja incauta, que ela não seja engolida pelo diabo, mas que ela tenha, ó Deus, o Teu Espírito Santo falando no coração dela, e que hoje mesmo ela coloque um plano de ação em andamento, para que ela consiga chegar lá, consiga chegar lá, Senhor, eu abençoo, eu abençoo para que o novo que o Senhor tem para essa pessoa, comece a ser estartado hoje, iniciado hoje, por atitudes, ó Deus, provocadas por este irmão, por esta irmã, em o nome de Jesus, eu abençoo a semana dos Teus filhos, ó Senhor, Senhor, mas abençoo também estas decisões que precisam ser tomadas agora, porque se tomarmos as decisões na hora que devem ser tomadas, inevitavelmente, Senhor, o nosso futuro será alterado, e nesta manhã, o meu pedido é que o futuro dos Teus filhos sejam alterados, ó Deus, de maneira positiva, por conta das ações no dia de hoje, em nome de Jesus, eu abençoo, expanda o conhecimento, o entendimento dessa pessoa, para que ela consiga, consiga colocar em prática isto hoje que nós falamos aqui no Devocional, em o nome de Jesus, amém. Amém! Querido amigo, eu tenho certeza que você tem alguém que você pode compartilhar este Devocional, compartilhe, abençoe uma vida, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu pedido de oração e o seu like, o like para fortalecer o canal, o compartilhar para abençoar uma vida, o pedido de oração, para que eu entenda também as suas necessidades. Em nome de Jesus, tenha uma excelente semana, viva o novo de Deus para a sua vida agora! E aí Obrigado.